Bom dia minha gente, o vídeo de hoje vai ser uma salada de chuchu e para quem está me assistindo, não sei que hora vai me assistir, que vai entrar no meu canal é uma boa noite, uma boa tarde para os que vai entrar ó gente, os ingredientes que eu vou usar são esses daqui vou usar metade do pimentão, a metade de uma cenoura os dois chuchus eu vou usar tudo e a metade do limão, e uma tomate inteira e sal e pimenta do reino a gosto gente, essa salada aqui que eu vou fazer, ela é bem simples que é salada para, na hora que você for comer a sua comida, o almoço, a janta você pega da geladeira, que você pode usar ela gelada você coloca na geladeira, aí quando você for comer, você coloca num prato no almoço, na janta agora eu vou começar aqui, eu vou colocar a água ó gente, essa panela está assim, porque eu já frivei água nela aí eu vou colocar aqui a água e o pimentão e o chuchu eu vou cozinhar com casca deixa eu pegar a faca aqui ó gente, essa hora que eu vou usar, para passar um pouquinho aqui na minha mão para não ficar o leite do chuchu, porque o leite do chuchu fica muito desagradável ó gente, aqui eu corto aqui ó ó gente, vou usar assim agora eu coloco para cozinhar esse aqui gente, não vai prestar, vou pegar outro chuchu dentro da geladeira porque esse aqui está com a mancha preta aqui ó não vai prestar ó gente, esse aqui ó, está fofo aqui ó é judiação, porque eu vou ter que jogar, vou jogar nas minhas plantas esse chuchu aqui agora eu vou cortar esse aqui ó ó esse aqui ó, como é que está bom ó aí gente, essa salada aqui de chuchu ela não tem erro, porque é só para colocar para cozinhar e o chuchu eu já guardei lavado dentro da geladeira como vocês viram que eu não lavei, mas já está lavado agora aqui eu vou colocar uma pitadinha de sal que é esse sal aqui ó esse sal aqui aí eu vou colocar, aí quando eu estiver começando a frever que eu colocar o garfo que já estiver entrando no chuchu eu vou tirar para mim e descascar não deixar cozinhar muito, porque aqui é uma salada de chuchu ok gente, ó, já está cozinhadinha aqui, eu vou apagar o fogo apagar o fogo para escorrer vou colocar aqui para esfriar um pouco para eu poder descascar olha aí ó agora eu vou deixar esfriar um pouquinho aqui para eu poder descascar para fazer a salada aí gente, como pode ver, já está cozinhadinha, já está frio eu vou descascar aqui, descascando para depois ficar para fazer a salada se tivesse demorado mais um dia, esse chuchu não prestava mais eu vou descascar tudo aqui, aí na hora de fazer a salada eu mostro para vocês olha aí, como vocês podem ver aqui ó já descasquei o chuchu, agora eu vou picar ele em ponto de salada ó fica assim vai ficar assim ó gente, tem muita gente que não come chuchu porque diz que não é bom mas chuchu a gente come no feijão a gente come na carne de galinha e qualquer coisa que você quiser comer o chuchu, dá de comer é só você saber usar ele isso aqui eu vou fazer uma saladinha que minha carne já está cozinhando, o arroz também aí gente, eu vou usar só a metade da cenoura e está cheirando a gente compra coisa, coloca na geladeira, quando vai cuidar, se não comer, até vai tomar olha aí gente, aqui ó aí eu vou usar a tomate toda, vou usar a metade do limão também não tem necessidade de colocar muito limão também ó, metade de um pimentão vou lavar aí gente, vocês cortam de rodela, vocês cortam picado, o jeito que vocês quiserem vou cortar meio assim ó, fininho aí aqui eu vou colocar umas folhinhas de cebola no meu canteiro, cebola verde a tomate vai ser toda ó gente, a tomate eu vou tirar a semente aí eu vou colocar assim, igual o pimentão também ó ó gente, vou usar logo toda essa tomate agora a cenoura vai ser só um pedacinho de cenoura só porque está vindo cenoura ó ó gente, agora eu vou ralar desse lado do ralo aqui ó ó Ó gente, só essa daqui vai dar Ó Coloca assim ó E o limão é só uma pitadinha de limão Porque aqui não tá muita salada não Pra um limão todo aqui Esse aqui é muito demais Aí eu coloco aqui Uma pitadinha de pimenta Aí o sal O sal, como eu falei, é a gosto Mas como eu já tinha colocado o sal Pra cozinhar o chuchu Não quer mais colocar sal na salada Ó gente, como vocês podem ver Esse bolinho é no meu canteiro Coloco aqui Ficar bem pequenininha Ó gente, vamos lá Gente, eu espero que vocês tenham gostado da salada de chuchu que eu fiz e um abraço pra cada inscrito do meu canal, que já estou chegando já 3 mil inscritos que Deus abençoe cada um que vocês façam essa receita de chuchu em sua casa, que vocês vão adorar Gente, na hora que vocês for comer, vocês colocam um filhinho de azeite fica mais gostoso ainda, e um abraço pra cada um e um beijo